O José Vaz Furtado foi hoje demitido da agência cabo-verdiana de notícias, Infopress, conforme avança o Santiago Magazine, que publicou a carta que comunica a intenção de rescisão de contrato de trabalho a termo certo. Como se pode ler no documento assinado pelo gestor único da Infopress, José Vaz Furtado, a cessação de contrato da agência noticiosa com o jornalista, que também é presidente da Associação dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, tem efeitos imediatos, devendo o jornalista, citamos, devolver todos os pertences da Infopress que se encontram em seu poder, fim da citação. A missiva informa ainda que serão integralmente liquidados todos os montantes devidos ao jornalista, não são ainda conhecidos os meandros deste despedimento. Entretanto, a decisão acontece no mesmo dia em que o Santiago Magazine noticiou a existência de uma tensão na Infopress devido ao descontentamento de um grupo de jornalistas em relação à atual gestão de José Vaz Furtado, situação que agudizou-se com a recente deslocação do atual diretor da informação da Infopress a Marrocos, em condições que a redação considera serem pouco claras. Esta é uma notícia para continuarmos a acompanhar nos próximos serviços informativos da TCV.